...que o Peregrino da Alvorada fez. Peregrino da Alvorada é o nome do navio que eles estão. E aqui nós temos o mapa, então, todo em azul, coisa mais linda. Só que a cereja do bolo está aqui. Olha isso, gente, é muito lindo. Aqui nós temos detalhes do Peregrino da Alvorada. Eu gostei muito da combinação de roxo. Nós temos o roxo aqui e temos o roxo aqui também. Inclusive, coloquei até uma roupa que combina com o livro. Perceberam isso? Comenta aqui. E olha só, lindo demais. E aqui ele comenta o que é Boreste, o que é Bombordo. E mostra os alojamentos, o quarto da Lúcia, todos os detalhes. E isso aqui eu achei lindo demais. E é válido, caso você tenha comprado o livro, que você olhe aqui para conhecer a anatomia do navio antes de ler a história. Porque é bem legal. Porque, inclusive, tem algum trecho que ele fala assim, é importante, caso você ainda não saiba o que é Bombordo e Boreste, agora você precisa saber... Agora você precisa saber...